Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado Mink, deputado Dallaroli, nosso vice-presidente deputado doutor Serginho, deputado Luiz Paulo, deputada Célia e saudar aqui a presença agora como titular da comissão da deputada Élica Takemoto, seja muito bem-vinda. Bem, temos dois editais de convocação, um para a reunião extraordinária, um para a reunião ordinária. Vamos começar pela ordinária, saudando aqui todas as assessorias, toda a equipe técnica TV Alerja, todos que nos assistem, todos que nos acompanham pela TV Alerja nesse momento. O primeiro item da pauta, na realidade, é uma questão de ordem. Trata-se de um recurso contra o parecer da CCJ ao Projeto Lei 2382 de 23, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre a campanha informativa de conscientização sobre o risco de obesidade e outros malefícios do consumo de alimentos ultraprocessados a serem realizados nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. O parecer aprovado na terceira reunião extraordinária da CCJ, em 20 de setembro de 2024, foi pela anexação ao Projeto de Lei 1845 de 23. Esse projeto, 1845 de 23, ele tem como emenda instituir ações de combate à obesidade infantil juvenil, estabelece diretrizes que deverão nortear a alimentação escolar fluminense e altera a Lei nº 5.808, de 11 de janeiro de 2005, cujos autores são os deputados Luiz Paulo e a deputada Lucinha. Nesse sentido, coloco em discussão a questão de ordem. Para discutir, deputado Carlos Mink. Nobre presidente constitucionalista, Rodrigo, queria saudar aqui a Érica Takimoto, deputada que vai estrear aqui como titular na CCJ e tem demonstrado no plenário que é uma estudiosa e competente. Presidente, eu ia propor para os deputados e deputadas e deputadas, veja que a deputada Célia Jordão sempre atenta com o seu olhar, como é que é o feminino de gavião, gavioua? Não, o seu olhar atento, digamos assim. Águia, águia. Águia, o seu olhar de águia. Seguinte, o projeto que a gente tomou como base para anexar o da deputada Marina... Não, ao contrário. A produção nossa, a gente disse que o da Marina ia ser anexado ao outro, não é isso? Você falou o contrário. É o da Marina, anexa ao do deputado Luiz Paulo e Lucinha. Sim, sim, sim. Sim, mas você disse ao contrário. Eu posso ter me expressado mal. Mas a questão é a seguinte. Acontece. O PL da deputada Marina fala de uma campanha informativa e o PL básico do deputado Luiz Paulo fala informativo sobre os malefícios dos alimentos ultraprocessados, que estabelece diretrizes para o combate. Aqui, a gente verificou que nesse, do deputado Luiz Paulo, não está especificado essa questão da campanha informativa, nesses termos. Então, a sugestão seria, como a gente normalmente salva os projetos, seria transformar o PL da deputada Marina em modificando e acrescentando ao PL anterior, não? A lei, desculpe, a lei. Modificando a lei, modificando a lei, a lei 4508, né? E acrescentando à lei, essa, um artigo sobre a campanha, a campanha que a deputada Marina propõe. Então, seria essa a ideia. Acatar com modificação, transformando o PL em PL que acrescenta um artigo à lei pré-existente. Presidente, por não, deputado Luiz Paulo para discutir. Sugestão divergente. Aqui ele está dando uma sugestão. Primeiro, o projeto original, ele altera a lei 4508. Então, continuaria a estar prejudicado o projeto da deputada Marina. O projeto de lei 1845 de 23, que eu também sou signatário, disse o seguinte. Institui ações de combate à obesidade infantil juvenil, estabelece diretrizes que deverão nortear a alimentação escolar fulminense e altera a lei 4508, de 11 de janeiro de 2005. O deputado está propondo alterar uma lei que a gente já está dizendo que vai alterar. E ele não leu, no projeto de lei, o artigo 9º, o artigo 9º diz, acrescenta-se o parágrafo 1º e o parágrafo 2º ao artigo 3º da lei 4.508, de 2005. Parágrafo 1º, os estabelecimentos de ensino mencionados no artigo 1º, do artigo 1º da lei, deverão instituir políticas educacionais de incentivo à prática da atividade física e da alimentação equilibrada com o objetivo de promover e incentivar a disseminação de informações sobre o consumo consciente de alimentos e hábitos de vida saudáveis. Por via de consequência, senhor presidente, ainda tem mais o parágrafo 2º, por mais que eu também goste e deseje salvar projetos, está prejudicado. Nesse caso aqui não tem como a sugestão do deputado Carlinhos... Depois de V. Exª oferece qual autoria, Marina? Com todo prazer, com todo prazer. Perfeito. Com autoria a gente... Até porque eu entendo que depois que o plenário, que o projeto vai ao plenário, ele aprova o projeto do parlamento. Eu jamais nego com autoria a ninguém. Saudar o deputado Flávio Serafine. Eu, como fui o relator, se eu não me engano, fui o relator original da matéria, eu vou também, para discutir aqui, em primeiro lugar, dizer que há um esforço, e isso é digno de menção, que há um esforço geral aqui de todos os membros da CCJ de tentar salvar projetos. O mais significativo exemplo disso foi na sessão passada, ou ante a penúltima sessão, que o deputado Carlos Mink pediu vista de um projeto dele próprio para tentar salvar o projeto de um colega que era exatamente igual dele. O meu xará, Carlinhos do BNH. Pois é, então essa é a prova viva de que a gente tem o esforço permanente aqui de salvar o projeto. Agora, por outro lado, a gente tem primado por ser o mais técnico possível, e, de fato, esse é um caso clássico, que o que está absorvendo o projeto que foi absorvido, que é de autoria da recorrente, é um projeto muito mais amplo, que institui uma série de regras de determinações obrigatórias, coercitivas, e, dentre as quais, no artigo 9, uma campanha, que é exclusivamente o teor do projeto da deputada Marina. Portanto, é um projeto menor sendo anexado pelo maior, que foi proposto primeiro. Ou seja, são todos os ingredientes aí da anexação que estão claros. Então, nesse sentido, eu mantenho o voto, já antecipando aqui, mantenho o voto pelo indeferimento do recurso e manutenção da anexação. Alguém que queira fazer uso da palavra para a discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o recurso. Senhores que rejeitam o recurso, permaneçam como estão, o recurso foi rejeitado, permanece o parecer original pela anexação. Eu queria, presidente, registrar o meu voto, concordando no essencial com o deputado Luiz Paulo, e louvando a disposição dele, aliás, como sempre, de abrir a coautoria, é dizer que o artigo 9 realmente estabelece isso tudo que o Luiz Paulo falou. Eu estou com ele aqui na mão. Não tem apenas a expressão campanha, embora o seu conteúdo seja similar a isso. Então, eu só mantenho esse voto favorável à demanda da deputada Marina, porque, embora realmente o conteúdo seja similar, não tem a expressão campanha, que é o objeto dela. Mas, tudo bem, a ampla maioria, assim, decidiu. O projeto original do deputado Luiz Paulo é bom, ele vai estar com a autoria, e isso daí, de certa forma, saneia. Mas, então, eu mantenho esse voto apenas pela expressão campanha, mas reconhecendo a validade do que, por ampla maioria, decidiu a CCJ. Bem, vamos ao deputado doutor Serginho. Pedir a vossa excelência para estender, que eu vou votar aqui na comissão de... Não, está bom, vou estender um pouquinho. Eu queria dar as boas-vindas à deputada Érica Taquimoto, como titulada da nossa CCJ. A gente começa a observar que há um movimento de paridade de gênero dentro da CCJ, importante o movimento das mulheres. E aproveitar, presidente, para cumprimentar e saudar a vereadora Letícia Jota, que se encontra presente aqui. Queria até convidá-la a sentar aqui ao meu lado, prestigiando as mulheres, senhor presidente. Presidente, meu voto favorável, tá? Estou presidindo a CCJ, só para registrar meu voto favorável, agradecer aí a você. Doutor Serginho, o deputado Amorim votou favorável à nossa digna vereadora, sem ter sentado ao seu lado. Eu acompanho, eu acompanho o presidente. Por sinal, é um excelente parlamentar, que desenvolveu um excelente trabalho na cidade de Cabo Frio. Vereadora, seja muito bem-vinda. Doutor Serginho, que eu tenho certeza que tem muito a fazer pela cidade de Cabo Frio ainda, faz muito aqui pela CCJ, desde a primeira legislatura e nessa também. Muita honra ter uma excelência aqui. Bem, passo ao item 1, que foi retirado de pauta a pedido do relator. Então, passo ao item 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1421 de 16 também foi retirado de pauta. Então, passo ao item 3 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1300 de 2019, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 7062 de 25 de setembro de 2015, que autoriza a filiação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativa Astral e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a BEL. Parecer é favorável à emenda número 1, prejudicada à emenda número 2, pela aprovação da emenda número 1, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Emendas de plenário ao projeto de lei... Deputado Luiz Paulo, desculpa. Claro que esse projeto aqui já é antigo, é de 2019. Também aproveitando para saudar a deputada Élica Takimoto, que estreia hoje aqui na nossa Comissão de Constituição e Justiça, seja muito bem-vinda. Mas eu fiquei aqui depois que li. Se realmente esse tema teria que ser tratado por projeto de lei. Eu acho que seria mais objeto de projeto de resolução, porque autorizando a Assembleia Legislativa a se afiliar a uma associação de TV, por que isso é uma lei genérica que somente a Assembleia Legislativa pode cumprir? Verdade. E ela há um poder em si. Perfeito. Mas, como já tramitou aqui... Mas eu fico aqui achando que o correto seria um projeto de resolução. Mas, deputado Luiz Paulo, na verdade já teve, a gente, salvo engano, esse aqui foi em primeira, recebeu as emendas, a gente está falando sobre as emendas, acho que ele volta em segunda. É uma emenda difícil de fazer, porque mexe na numeração, mas a gente pode tentar em plenário. Mas o que... Exatamente. As prejudicabilidades, elas podem ser apresentadas a qualquer tempo, uma vez que verificadas em qualquer momento da tramitação. Então, eu considero que talvez seja a forma adequada, seja um motivo de prejudicabilidade, porque aí seria um parecer pela injuridicidade, é legal, é constitucional, mas é injurídico, e a gente dá um parecer pela injuridicidade, com a consequente transformação em projeto de resolução. É, porque ela fez PL, porque ela alterou uma lei, entendeu? A 7.062. É difícil a gente querer corrigir o que o tempo... Não tem como voltar. Eu só chamei a atenção, para a gente ter mais atenção nós mesmos, em futuros outros... De qualquer forma, eu vou, seguindo aqui o que a V. Exª trouxe com muita propriedade, eu vou tirar o projeto de pauta, um pedido de vista para mim mesmo, porque eu fui o relator, salvo engano. Presidente, mas só para ponderar, na verdade, no ordenamento jurídico, a lei é hierarquicamente superior ao projeto de resolução. Sim. Então, sim, aquilo que o projeto de resolução pode fazer, a lei também pode. Então, não vejo nenhum óbvio de injuridicidade. Olha só, não estou dizendo que na hierarquia das leis a lei não é superior ao projeto de resolução. Mas a tese de uma lei é que muitos atores possam ser regulados por essa lei. Nesse caso específico, é uma lei que só tem um destinatário, que é a Assembleia Legislativa. Então, lá atrás, o projeto de resolução seria o caminho... Porque mais ninguém pode se usufruir disso, a não ser... E cá entre nós, eu não verifico, mas aí ainda, se eu for mais fundo, não verifico a necessidade de haver nem lei, nem projeto de resolução. Porque, no meu entendimento, na mesa diretora tem essa autoridade. Sim. Há quem pode mais, pode menos. Pode tudo bem. Agora, tem um aspecto do que eu tinha sugerido antes, que, de fato, a prejudicabilidade pode ser suscitada a qualquer tempo da tramitação. Mas a razão aqui por uma eventual prejudicabilidade não pode ser a revisão da constitucionalidade ou da injuridicidade, porque já está superado. Se a gente tivesse encontrado uma tramitação anterior ou uma perda de objeto, aí poderia, mas não teve perda de objeto de fato. Então, merece continuar, por mais que não seja a via adequada. E aí, seguindo a lógica aqui levantada pelo deputado doutor Serginho, que também tem razão, o que a lei pode mais, pode menos também. E a lei original é autorizativa para o mesmo tempo. Vale o puxão de orelha do deputado Luiz Paulo para que a gente preste mais atenção nas próximas, mas essa aqui tem que seguir de fato. Porque ela está alterando uma lei de 2015. Sim, mas... Então, não tem como... Mas, no fundo, a gente está tolindo a um poder de decidir aquilo que ele pode decidir. Não precisaria de ler. Verdade. Está certo. E a mesa diretora, que a deputada Tia Ju é parte, integra, pode fazer isso por ato da mesa. E a diretora aprovou, acabou, pô. Verdade, mas tem que seguir, realmente. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. E aí, votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 4 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 1354 de 19, de autoria do deputado Valdeck Carneiro, que dispõe sobre a arborização de áreas urbanas e das outras providências. Para o parecer, é prejudicado as emendas, é prejudicado as emendas 1, 5 e 7, pela aprovação da emenda da CCJ, favorável com subemenda, a emenda 4, prejudicado a emenda 8, pela aprovação da emenda 4, contrário a emenda 2 e 11, prejudicado a emenda 9, pela aprovação da emenda 2, da Comissão de Educação, prejudicado a emenda 10, pela aprovação da emenda 1, da Comissão de Educação, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 3 e 6, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o item 5 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 5,933 de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei 7.329, de 8 de julho de 2016, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências. O parecer é favorável às emendas nº 1 e 2, prejudicada a emenda 3 pela aprovação da emenda 2, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 1379 de 2023, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei 9.395, de 9 de setembro de 2021, para permitir à pessoa com transtorno do espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local, portando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. O parecer é favorável às emendas 1 e 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 5, favorável com subemenda à emenda 4, prejudicadas às emendas 6, 7 e 8, pela aprovação das emendas 3 e 5, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao item. Pois não, deputado Luz Paulo. Minha assessoria aqui está me informando que quando esse projeto foi a pauta... O item 6 ou 7? O item 6. Tá. Quando esse projeto foi a pauta, a comissão de orçamento acatou, e aí foi retirada, algumas emendas. como no parecer aqui não está falando da comissão de orçamento, eu estou só em dúvida se o parecer considerou essa questão ou não. Eu estou só em dúvida. O relator foi, vossa excelência? Eu lembro, foi. Eu lembro desse dia da votação em plenário. Eu vou fazer o seguinte, deputado Luz Paulo, antes de proclamar aqui o... Não, não, olha só. Eu ia tirar para a gente trazer a própria sessão de hoje, na própria sessão de hoje. Mas, olha só, ela está vendo aqui, o erro não está aqui, não. Está na comissão de orçamento, porque ela não publicou as emendas que ela teria acolhido. Então, e vossa excelência não tem o dom de adivinhar. Então, o parecer está... A gente se ateve às emendas de dois deputados. Está certo. Perfeito. Diferente do item 5, que tem emendas naquela lei do deputado, projeto de lei do deputado Valdeck, há emendas aproveitadas, oferecidas pela comissão de educação, por exemplo, que foram aceitas no parecer. Essa não teve publicação de fato. Então, o item 7 da pauta foi retirado a pedido do relator. O item 8... O item 8... de oração em jejum, em abstinência de carne, etc., etc., Foi retirado... Pois é, projeto de minha autoria. É, projeto é seu. Perseguição do deputado Fred Pacheco. Quer só ele orar sozinho? Então, passo ao item número 8 da pauta, relatoria do deputado Luiz Paulo, trata-se de emendas de plenário ao projeto de lei 6154 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o agosto azul e vermelho de conscientização e cuidados preventivos com a saúde vascular. Para aparecer o deputado Luiz Paulo. É o parecer, verdade. Aparecer o deputado Filipinho Raives, contrário às emendas. E há um voto em divergência, deputado Luiz Paulo, aqui eu passo a palavra. senhor presidente, é que eu tinha apresentado em plenário duas emendas que, sim, foram rejeitadas. E eu, basicamente, não tinha entendido o porquê dessa rejeição. O deputado Filipinho Raives hoje não está aqui. E também não sei nem mais se ele está na CCJ. Eu acho que ele estava como suplente. porque eu queria conversar com ele sobre esse parecer dele, o que ele, de fato, o motivou, se ele encontrou alguma coisa substancial. Deputado Luiz Paulo, se vossa excelência puder, na discussão, resumir aí o seu voto em separado, vossa excelência não pode ser o relator, porque é autor de emendas, mas eu assumo a relatoria e absorvo o parecer de vossa excelência. A primeira emenda é acrescentando um parágrafo único ao artigo segundo, para disponibilizar aos pacientes as listagens dos endereços telefones de todas as unidades de saúde que fazem tratamento de doenças vasculares. É uma mera informação de para onde ele tem que procurar auxílio e não compromete a regra geral de dois dias nem de meses. A modificativa número, não gera custo nenhum. A emenda número dois é também é dado relevância à importância das pessoas conhecerem os riscos, as formas de prevenção, etc, etc, que também não gera obrigação nenhuma. Não é questão importante. Se decidir que tem que rejeitar, a gente rejeita, etc, mas não. O parecer de vossa excelência seria então favorável a dois e contrário a um. Favorável as duas. Então eu vou... Não é questão importantíssima. Então eu vou me designar relator e apresento, passo a apresentar o voto que é favorável. São duas emendas, né? Favorável as emendas. Ele já tinha dado favorável a dois e contrário a um. Então o voto passa a ser... E eu estou dando favorável a dois e contrário a um. Ah, sim. Então vossa excelência está dando um voto favorável a um, favorável a dois e contrário a emenda a um. Mantendo. Está mantendo o voto dele. Não, o dele era contrário a todas. Então eu vou me designar, achamos trabalhos à ordem, vou me designar relator e passo a dar um novo parecer que é voto favorável a emenda número dois e contrário a emenda número um. em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, são as que aprovam a permissão como estão. Aprovado. É muito prestígio o deputado Luiz Paulo, né? Não, na questão de prestígio. Já era prestigiado como suplente, agora que é titular. Ninguém pode com ele, né? Ninguém pode. É que, felizmente ou infelizmente, eu tenho hábitos no mandato. E toda a pauta que é publicada na sexta, eu a leio no sábado e domingo e faço as emendas. Em geral, emendas para melhorar os projetos. Por isso que vem na CCJ muita emenda de minha autoria. Vai ser o secretário da Casa Civil da Prefeitura de Cabo Fui. Mas, continua dizendo, é muito prestígio o deputado Luiz Paulo. Bom, eu fico feliz de ser prestigiado. Quem não gosta de ser prestigiado? Eu prestigio a vossa excelência também. É em decorrência do nosso trabalho. O deputado Luiz Paulo merece todo o prestígio e o carinho de todos nós. Garanto ao senhor que eu não sou nem mais bonito, nem mais elegante. Então, tem que ser pela força do trabalho. Exatamente. E tem nove da pauta. Eu só queria protestar contra o deputado Luiz Paulo. Leio todas as emendas sábado e domingo, porque eu acho que todo deputado deve ter direito no sábado e domingo a passear na floresta, dar um mergulho. Sim, querido, mas não necessariamente oferecer flores à assessora e um copo de futebol. Você não vai achar que a pauta toma todo sábado ou domingo. É parcial. Estou esclarecido. É emenda parcial. Eu dou conta da pauta em duas a três horas. Apesar de ser o momento mais divertido do final de semana, dura pouco, né? Até porque eu tenho que ter espaço aos sábados e domingo para ver o jogo do Flamengo. O Flávio é mais malvado do que eu, você percebe. 29 da pauta. Projeto de lei 31-41 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que estabelece a obrigatoriedade das revendedoras de veículos usados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro informarem se o veículo é oriundo de leilão, locadora ou salvado. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. não havendo o que queira discutir em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado. E tem 10 da pauta. Projeto de lei 31-89 de 2020 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que institui a Câmara de Conciliação de Precatórios prevista no artigo 97 parágrafo 8º inciso 3º do ato das disposições constitucionais transitórias à DCT da Constituição Federal. O parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão para discutir o deputado Carlos Domingue. Presidente, eu chamo a vossa excelência é é é o relator. Vendo a lei federal a 14133 ela tem um artigo 7-6 um artigo 7-6 doutor Fernando o artigo 7-6 diz o seguinte a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificada será precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas ou seja há uma lei federal de 21 que estabelece portanto vale para todo lado inclusive para o Rio de Janeiro que estabelece as condições de alienação dos bens da administração pública e prevê prevê a dação em pagamento prevê então não não contraria mas estabelece outras questões ou seja tem que estar demonstrado interesse público justificado precedido de avaliação e obedecerá as seguintes normas então a minha proposta caso o relator concorde o plenário também concorde é acrescentar me permite só uma pequena parte com certeza acho que a lei que você está citando que na verdade no ato das disposições constitucionais transitórias existe a previsão para a criação das câmaras de conciliação correto? sim e essa lei federal como a excelência cita ela cria o regramento para os precatórios da união federal mas os estados podem criar os seus sem vinculação a essa lei federal entendeu? compreendeu? não eu não estou negando isso eu estou achando que como essa determinação da lei federal é cautelosa poderia aplicar aqui também isso então não é que essa determinação inviabilize a lei que a gente está o projeto que a gente está analisando como tem essa cautela não vejo por que se o relator concordar acrescentar apenas esse dispositivo mostrando que a gente também vai aderir a essa cautela que diz que tudo bem vamos essa dação de imóveis como pagamento etc mas subordinada à existência de interesse público precedida de avaliação perfeito não vejo que isso prejudique não altera a gente apenas inclui uma medida digamos assim copiando a lei federal copiando a lei federal então eu vou na verdade não muda o parecer porque o parecer é pela constitucionalidade com emendas então eu incluo essa emenda perfeito eu estou satisfeito e agradeço seu espírito cauteloso e democrático você dentro da cautela não seria muito talvez melhor apenas citar a lei federal pode ser pode ser pode ser no mesmo artigo do que vocês pegar o artigo você está com os termos da lei federal os termos da lei federal número tal pode ser também pode ter outro artigo vossa excelência pode repetir o número da lei federal que vossa excelência cita é 14133 de 2021 o projeto em si ele é interessante na verdade o parecer continua sendo pela constitucionalidade com emendas apenas acrescendo uma emenda aditiva no sentido de incluir o que vossa excelência está dizendo e iniciando o artigo pelo nos termos da lei 14133 lei federal 14133 presidente é só uma pequena ponderação porque assessoria eu não tinha doutor dia para vossa excelência só para os demais pois é não vossa excelência está de perseguição agora com a minha pessoa está sempre com pena lá do prefeito pois é sofrimento do prefeito Fernando deixa eu te aqui um apontamento assessoria pelo site da justiça não identifica precatórios nesses anos que são mencionados mais de 2018 e 2019 então não sei se seria o ideal mencionar ano aqui nessas alíneas do inciso primeiro porque no site não é isso Sandra na ordem cronológica de precatórios não aparecem esses exercícios da fazenda do estado na verdade ela fala no inciso na linha C ela fala 30% para os créditos a partir de 2014 na verdade cria um regramento até 2010 e depois ele generaliza a partir de 2014 e aí em tese está inserido os anos que o excelência está citando aqui está até o ano de 2010 quer dizer são anteriores a linha C aí a linha A do inciso primeiro a linha B créditos inscritos a linha C do inciso segundo inciso segundo a linha C créditos natureza alimentícios inscritos a partir do ano de 2014 a partir mas o inciso primeiro já fala dos anteriores porque no site aqui do tribunal de justiça não tem precatórios anteriores a 2018 não tem tem precatórios muito antigos tem até prescritos porque veja bem tem dois incisos o primeiro deles é que fala de anos anteriores o primeiro deles estabelecendo aqui os créditos de natureza comum o inciso segundo de natureza alimentícia e aí depois tem três alíneas A, B e C dando os percentuais estabelecendo o ano e aí ele vai 10 e bota a partir de 14 que é justamente o período de prescrição por isso que ele estabeleceu 14 teria que ver na CFAG se tem porque pelo tribunal de justiça não aponta eu não entendi o tribunal de justiça não aponta aqui na ordem cronológica ele aponta a relação dos precatórios do estado e aqui precatório a ser pago um de 2018 e aí só aparece 2019 em diante não aparece apontando a existência desses precatórios é porque o projeto é anterior a vossa excelência observar o projeto é de 2020 quando ele faz a menção a 14 ele faz a conta para trás da prescrição agora a gente está em 2024 o que o tribunal está apontando é já calculada a prescrição por isso que é de 19 de 18 para frente mas de qualquer forma o texto o senhor me perdoe precatório não prescreve porque se eu quero demandar na hora que eu demando da justiça eu faço cessar a prescrição a única forma de eu cessar a prescrição é demandar da justiça ele não prescreve a partir do momento que ele já virou precatório é isso quando o processo você só tem o direito mas que não virou precatório só paralisa a prescrição quando só dá a entrada quando dá a citação válida quando tem a citação válida mas quando o direito já virou precatório com a ordem de pagamento o estado tem que pagar o precatório não tem prescrição exatamente o precatório em si não tem prescrição mas o direito tem prescrição senão traz uma insegurança jurídica tremenda você tem o direito ele não executou o projeto de lei do presidente Rodrigo Bacelari você tem até a prescrição intercorrente antes de virar precatório ele não está entrando nesse mérito não, na verdade ele está tratando já de quando tem o crédito e a dívida definida porque quando o precatório não está estabelecido a prescrição intercorrente do Código de Processo Civil fala que se o processo ficar inerte por dois anos acabou prescreveu você não tem o direito de cobrar tem o direito transitado em julgado direito material mas não tem o direito de cobrar mais o crédito uma vez que ele vira precatório efetivamente a partir daí ele pode ser cobrado a qualquer tempo não tem mais prescrição vira um título executivo direto de qualquer maneira mesmo não constando não prejudica se existir bem se não existir não se aplica é isso perfeito então não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovados parabenizar a qualidade da discussão deputado a questão de ordem é muito rápida mas não é sobre a pauta de hoje é sobre a pauta do plenário que eu vou levantar uma questão estou lhe advertindo que vai ser estou lhe prevenindo melhor dizendo que vai ser endereçado a vossa excelência o seguinte tem um projeto em pauta do deputado Fred Pacheco que inclui na decrade as PCDs eu descobri uma lei de 22 sancionada que cria a delegacia especializada para os PCDs portanto isso vai prejudicar o projeto que está querendo incluir então só para dizer a vossa excelência que eu vou levantar essa questão de ordem no plenário eu antecipo a gente pode até discutir aqui para poupar isso parece que o deputado o Fred quer incluir sim numa delegacia já existente a lei do Atila Nunes salve erro de memória não a do Atila Nunes criou a decrade pois é criou a decrade não mas tem uma outra que é da deputada Alana Passos que criou a delegacia para os PCDs foi sancionada tem uma específica para ter eu vou dizer qual é o número dessa lei mas já virou lei? virou lei ah não desculpe não virou lei é não ela ela é o projeto não então é isso eu me enganei é o projeto 5351 que dispõe sobre a criação de uma delegacia especializada então mas está vivo? está vivo ou está arquivado? não, está vivo mas o que eu estou perguntando ela não virou lei não virou lei mas como é anterior eu vou pedir é a anexação para a CCJ avaliar se esse projeto do deputado Fred Pacheco deve ser de alguma forma anexado ao projeto da deputada Alana a gente pode discutir no plenário outra coisa o pessoal da própria decrade não dá conta de metade do que já tem que fazer hoje então eles estão completamente desesperados com essa não, é uma questão de mérito é mas não é isso o que eu vou levantar é o projeto anterior que cria deveria ser mas tudo bem isso não precisa ser discutido agora só para a vossa excelência saber que eu vou levantar essa questão perfeito bem, item 11 da pauta projeto de lei 846 de 23 de autoria dos deputados Elika Takimoto Renato Machado e Yuri que institui o sistema estadual de promoção a segurança nas unidades e estabelecimentos de ensino públicos e privados no estado do Rio de Janeiro o projeto volta após um pedido de vista do deputado Luiz Paulo na terceira reunião ordinária com voto em separado pela anexação ao projeto de lei 689 de 2023 em discussão para discutir deputada Elika então a pedido da autora projeto retirado de pauta além do eu queria só que a autora anotasse que além do PL 689 de 23 que é de autoria do deputado Jorge Felipe Neto também existe a indicação legislativa 58 de 23 que tem aqui um 1 2 3 4 5 6 7 8 autores inclusive o deputado Rodrigo Amorim está tudo tramitando perfeito item 12 da pauta projeto de lei 32 48 de 23 autoria do deputado Vinícius Cosolino que assegura as mães solo a reserva de vagas nas escolas técnicas públicas da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 13 da pauta projeto de lei 3291 de 2024 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da adoção espiritual comemorada no dia 8 de outubro de cada ano parecer pela legalidade em discussão a discutir deputado Luiz Paulo deputado Carlos Mink há de lembrar o que representa o dia 8 de outubro ou eu estou enganado sem o deputado Fred Pacheco exatamente se fixou nessa data do dia 8 de outubro para ser o dia da adoção espiritual que eu por exemplo também já dei o 8 de outubro para ser o dia da justiça eleitoral a justiça da cidadania então é só porque eu vou falar que é pelo simbolismo do 8 de outubro tem simbolismo pela esquerda e tem simbolismo pelo espírito por isso que eu me intitulo marxista místico não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado item 14 da pauta projeto de lei 5377 de 22 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei 2644 de 7 de novembro de 96 que proíbe a utilização de cruzes, suásticas, gamas ou qualquer outro símbolo ou representação gráfica do nazismo ou ideologia similar para parecer deputado doutor Serginho o presidente o autor pediu a retirada de pauta do PL projeto retirado de pauta projeto 15 também está retirado de pauta foi retirado de pauta pedido do do autor do projeto do autor o 15 também está retirado até que enfim é uma atitude sensata então 15 está retirado ou não? projeto 15 também retirado de pautas a pedido do relator a excelência pediu para retirar de pauta eu não não? pediu? não, não, não pode ir então? pode seguir então ah, porque na verdade na verdade houve um equívoco um equívoco houve um equívoco então está retirado está retirado está retirado que na verdade era aparecer sobre as emendas sobre as emendas deu ao projeto então vamos ao 16 projeto de lei 910 de 23 autoria do deputado Vinícius Cosolino que altera a lei 8.520 de 10 de setembro de 2019 que dispõe sobre a transparência acerca da dívida ativa do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona deputado doutor Serginho para aparecer para aparecer pela condicionalidade senhor presidente tem discussão para discutir rapidamente para discutir deputado eu acho que é uma lei de coautoria minha com o então presidente deputado André Siciliano que obrigava o poder público a divulgar a lista dos 100 maiores eu posso ser lente deputado Luiz Paulo é que era o autor dessa lei bom eu sei que eu tenho uma lei com André Siciliano mas olha só é essa que ele está alterando ou não a procuradoria vem cumprindo vem cumprindo a lista se você entrar agora no site da procuradoria não tem os 100 não tem todos os devedores da ativa com montante quando eu digo lá em plenário que a Petrobras deve 14 bilhões a Refit deve 11 bilhões eu não invento esse número não entro lá no site da procuradoria agora ele dá o devedor e dá o valor eu acho que ainda dá o número de deputado Mink os autores são deputado André Siciliano vossa excelência deputado Carlos Mink Dani Monteiro Eleomar Coelho Flávio Serafini Mônica Francisco Renata Souza Renan Ferreirinha Valdeque Carneiro Márcio Pacheco Marcelo Cabeleleiro e deputada Marta Rocha pronto não mas era só para saber o que o deputado Luiz Paulo falou é verdade eu fiquei durante um tempo enchendo a paciência com cumprase para eles cumprirem a lei eles realmente estão cumprindo a lei o que eu não estava entendendo era o que que qual é que era o que que o deputado Vinícius Cozolino está acrescentando acho que é um número do processo ele está querendo o valor da dívida e o nome já estava já está sim ele botou mais detalhes número de número de certidões enfim ele quer mas eu acho que para a gente o que a bunda não prejudica nesse caso número do processo tudo bem estou esclarecido estou esclarecido e é verdade isso estão cumprindo depois de seis meses relutando passaram a cumprir a lei o cumprir o seu papel na verdade o deputado Cozolino está tirando os maiores e botando todos essa praticamente são quase todos exato enfim não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam perguntam como estão aprovado bom dia a deputada Verônica Lima que veio dar oi e tchau para matar a saudade da CCJ e aqui presidente vocês me permitem lógico aqui primeiro saudar o presidente Rodrigo Amorim saudar os colegas aqui da CCJ dizer que foi um prazer conviver com vossas excelências aqui toda quarta-feira penso ter dado minha humilde contribuição relatamos aqui dezenas de PLs muito importante para mudar a vida do povo do estado do Rio de Janeiro acho que essa comissão aqui não vou falar que é a mais importante porque senão o deputado Rodrigo Amorim vai botar notinha dizendo que eu elogiei ele mas foi um prazer conviver aqui com vossa excelência a minha querida companheira Élica Takemoto passar aqui para dar um beijinho ela tem certeza que ela vai fazer tremular aqui a bandeira vermelha do PT na resistência tá bom beijo obrigado vou dar notinha para vossa excelência elogiar a participação de vossa excelência que foi muito produtiva vossa excelência foi uma boa colega aqui na comissão muito assídua e produtiva também foi uma honra estar com vossa excelência tenho certeza que deputada Élica vai substituir a altura volto sempre agora o Mink tem que encontrar outro adjetivo porque era intrépida intrépida deputada Verônica a Élica vai ser indômita indômita deputada Élica Takemoto bem então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovados vamos ao 17 da pauta que é o projeto de lei 2566 de 23 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no calendário oficial de eventos do estado do Rio de Janeiro o dia 2 de abril como dia estadual da checagem de fatos para aparecer o dia 1º de abril da mentira ele quer que o dia seguinte seja checar as mentiras do dia anterior deve ser isso né deputado doutor Sergin vai ser pela condicionalidade é em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam permaneçam como estão aprovado 18 da pauta projeto de lei 2634 de 23 de autoria da deputada Renata Souza que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a parada do orgulho LGBTI da praia de Copacabana em virtude de sua relevante contribuição cultural LGBTI no estado vai aparecer deputado doutor Serginho pela condicionalidade em discussão não havendo quem queira discutir tenho certeza que o deputado Minho que vai pedir qual autorim não eu vou oferecer ao doutor Serginho uma inscrição no movimento arco-íris que agora está com uma sede aqui e é ampla e restrita é pluripartidária e todos aqueles que reconhecem a magnitude do movimento inclusivo pela cidadania Vossa Excelência ganhará uma bandeirinha do arco-íris com todas as cores para colocar na sua mesa atual e quem sabe na futura para levar essa bandeira a trimular na região dos lagos também o que fiz eu para merecer só um parecer pela condicionalidade mas nos tempos nos tempos de tanto negacionismo você vai falar que a última que você puxou lá da praia de nudismo de Cabo Frio você é o meme nessa Vossa Excelência pode estar vestido bem não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permissão como estão aprovados o 19, 20, 21, 22, 23 da pauta estão retirados a pedido do relator deputado Fred Pacheco passo então ao 24 da pauta projeto de lei 39, 59, de 21 de autoria da deputada Marta Rocha que determina as diretrizes para a identificação de doadores de tecidos órgãos ou partes do corpo humano em documentos de identidade civil no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Luiz Paulo o senhor quer que eu ler ou o senhor vai ler? não Vossa Excelência lê bom parecer foi pela prejudicabilidade porque existe a lei 2010 de 10 de julho de 92 que dispõe sobre a concessão de cédulas de identidade a doadores de órgãos passíveis de serem transplantados eu mais do que nunca queria salvar o projeto de lei da deputada Marta Rocha mas não consegui verificar se alguém quiser pedir vista para dar a sugestão tem razão Vossa Excelência está certa é o voto então pareceria pela prejudicabilidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovada a prejudicabilidade projeto vai arquivo 25 da pauta projeto de lei 2170 de 23 de autoria do deputado Anderson Moraes que impõe sanções administrativas a prática de atos a práticas e atos discriminatórios a pessoa idosa no estado do Rio de Janeiro e da outras providências presidente deputado Luiz Paulo parecer foi pela legalidade como emenda para corrigir o nome do fundo que o autor escreveu errado o nome do fundo é fundo para defesa dos direitos da pessoa idosa e ele tinha escrito fundo para defesa e direitos da pessoa idosa perfeito então foi apenas correção de redação eu estou agora constatando que o deputado está relatando em causa própria porque o deputado Luiz Paulo assim como eu nós somos daquele setor que é vítima do etarismo então eu quero dizer que eu concordo amplamente com o parecer da legalidade com a emenda que corrige e dizendo que nesse caso é permitido o parecerista em causa própria também deputado Luiz Paulo vou pedir a vossa excelência atenção na emenda que eu conferi agora aqui na capa do projeto do processo original a emenda impõe sanções administrativas a práticas e atos discriminatórios a pessoa idosa no estado do Rio de Janeiro e da outras providências depois a assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro então são legalidade com duas emendas emenda e emenda também e da outras providências a assembleia legislativa também tem um erro redacional perfeito então não havendo quem queira discutir em discussão o parecer do relator legalidade com emendas senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado passo ao 26 da pauta projeto de projetos de relatoria do deputado Guilherme de Laroli projeto de lei 2160 de 23 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que proíbe a instalação de câmeras de segurança em locais que possam captar informações de cartões códigos verificadores de senhas dos consumidores em estabelecimentos comerciais no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Guilherme de Laroli senhor presidente pela constitucionalidade em discussão não havia discutido para discutir deputado Serafine e deputado Mink presidente eu até frequento um mercado que a câmera fica posicionada assim bem de trás em Niterói não eu vejo quando eu estou colocando está filmando mas tem uma situação concreta que as câmeras geralmente são voltadas para os caixas que é onde estão os valores eu acho que o projeto vai tramitar acho que o ideal era garantir que sejam colocados espécies de proteção como tem por exemplo numa urna para que a pessoa possa digitar a senha com proteção inclusive se a senha estiver no celular que ela possa apoiar o celular ali para fazer isso porque me parece que parar de filmar os caixas por uma questão de segurança vai ser impossível acho que é constitucional mas acho que na tramitação a minha fala era nesse sentido eu acho que na tramitação a gente vai ter que aperfeiçoar o projeto para que ele possa ser efetivo sem acabar enfraquecendo a segurança ou derrubá-lo no mérito porque senão acho difícil construir um texto ainda que seja com emendas que faça esse tipo de exceções porque vai gerar mais confusão na aplicação para parecer deputado Delarone absolutamente correto porque o projeto é constitucional mas se for assim apresenta a emenda no plenário quem quiser apresentar que apresente lá vou fazer um encaminhamento de bancada pela desaprovação do projeto porque embora meritório é difícil a aplicabilidade é difícil a redação deputado desfavor do deputado Serafim o projeto não está tratando de estabelecimento bancário só comercial e excetua o bancário não mas é no mercado é no supermercado é no supermercado que eu frequento que o deputado Serafim se esconde para poder digitar tem razão é difícil e aí como é que você impede de filmar exatamente a área mais vulnerável que é o caixa o momento do pagamento ou seja é um projeto de difícil aplicação presidente eu ontem recebido da minha assessoria um avanço da IA absolutamente não vai derrubar tudo porque olha só se você tiver na sua casa aquele receptor de wi-fi pela própria emissão do receptor de wi-fi a IA vai conseguir visualizar o que tem atrás das paredes onde é que a gente está chegando não de forma precisa o rosto mas a forma a silhueta etc etc eu estou me sentindo nu completamente não quer dizer o que eu estou querendo dizer ludismo digital ludismo digital o que eu quero dizer é a questão do sigilo cada vez vai estar mais seriamente afetado as invasões de privacidade prevista no curto prazo são amplas gerais e restritas é um negócio difícil o mim que está preocupado não não vossa excelência me permite uma questão só ligeiramente dispersiva mas muito pouco rapidamente Luiz Paulo na linha de vossa excelência eu hoje vou ter encontro com o procurador da república sobre uma questão que eu me meti muito tempo atrás que era o barulho dos helicópteros na época foi feito um taque etc mas já vou chegar no ponto já vou chegar no ponto aparentemente não tem nada que ver consultado um coronel da DCEA da aeronáutica ele disse que tinha uma certa dificuldade que não conseguia medir a altura do helicóptero um dos pontos era o voo ser mais alto para não perturbar as pessoas a saúde auditiva e ele disse que não tinha como fazer isso eu botei isso numa rede e um seguidor me deu dois sites dois aplicativos gratuitos que identificam em tempo real a altura dos helicópteros aquilo que o coronel da aeronáutica disse que não conseguia fazer para cumprir a altura tem dois aplicativos gratuitos que dizem a altura em tempo real e a matrícula do helicóptero para ver como a aeronáutica por exemplo ainda não entrou na linha dos aplicativos que já existem não é a aeronáutica é o coronel o coronel o coronel já é antigo acho que o coronel quis dizer que ele não teria como interferir na altura verdadeiramente da da aeroviação não ele disse que não tinha como aferir isso aí já tem muito tempo esses aplicativos aí hoje indicam simultaneamente isso aí está trazendo um fato aleatório eu moro na rota dos helicópteros são essas pessoas que pediram para a gente agir quer seja aqueles helicópteros da polícia civil que pousam na lagoa quer seja os helicópteros de turismo que também pousam na lagoa além do mais também sou afetado pelos helicópteros que ficam em redor do Cristo Redentor que é um ponto de turismo muito grande eles ficam ali dão passeio etc tem questões urbanas que não tem como ser sanadas tipo vamos tirar vou fazer um protesto para tirar o Cristo Redentor a polícia civil não pode mais operar daquela mas não tem ou mandar fazer helicóptero silencioso a gente saiu da linha mas eu sou obrigado a dar uma rápida explicação para o deputado Luiz Paulo o seguinte claro Miki que tem os abusos quando sai um piloto lá da base da lagoa ele pode ganhar altura verticalmente e depois se deslocar ele vem numa arrasante passa do prédio a 10 metros de altura aí você acha que até o helicóptero vai cair em cima do prédio olha eu estou perturbando a pauta do presidente Amorim daqui a pouco ele vai me dar um cartão amarelo mas eu sou obrigado a esclarecer ao deputado Luiz Paulo que é parte atingida por esse caso que quando eu fui secretário estadual em 2012 nós embargamos os L pontos e foi assinado um TAC com a Elisul depois que teve o seu L ponto embargado nós estamos falando da civil não é só a Elisul não é a polícia civil mas eu estou dizendo que o TAC assinado determinava horário altura itinerário e vedava essas voltas em volta do do Cristo em outros locais só para dizer que a discussão é estender esse TAC para outras operadoras que só a Elisul que assinou em 2012 a gente está 12 anos depois e com isso encerro e devolvo para o presidente tocar a pauta que o diversionismo já foi muito longe o 27 já foi votado foi de autoridade não 26 foi votado 26 foi votado e proclamado o resultado vamos ao 27 projeto de lei 1894 de 23 de autoridade do deputado Fred Pacheco que altera a lei estadual 2154 de 5 de setembro de 93 parecer da deputada Verônica Lima é pela juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 28 da pauta projeto de lei 2864 de 24 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que altera a lei 8.612 de 6 de novembro de 2019 que institui o programa lições de primeiros socorros na rede escolar de todo o estado do Rio de Janeiro parecer da deputada Verônica Lima foi pela juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 29 da pauta projeto de lei 2676 de 2023 de autoria do deputado Carlos Min que altera a lei 7.105 de 16 de novembro de 2015 para incluir dispositivos para o fomento aos deslocamentos cicloviários como modalidade de transporte eficiente saudável e sustentável incentivando parcerias entre os municípios do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 30 da pauta projeto de lei 4453 de 2018 autoria do deputado Luiz Paulo que altera a lei 2539 de 19 de abril de 96 que estabelece um programa de inspeção e manutenção de veículos em uso destinado a promover a redução da poluição atmosférica deputado Luiz Paulo em discussão esse PL eu apresentei em 18 depois disso tem uma decisão do Supremo sobre este tema de vistoria então eu queria pedir a vossa excelência se eu podia retirar de pauta para ver se não tem ainda nenhuma contradição com a recente do ano passado decisão do Supremo Tribunal Federal projeto então com vista ao deputado Luiz Paulo rapidamente deputado Mink não é só para dizer que independente deputado Luiz Paulo tem razão em verificar isso dizer que como a lei original é minha lá de trás que aliás já foi alterada o próprio Luiz Paulo também alterou em outro sentido se não me engano a questão da cobrança ou algum ponto mas dizer que especificamente essas alterações que o deputado Luiz Paulo faz ampliam o escopo da vistoria então como autor da lei original eu acho que independente se tiver claro algo em contrário em relação ao Supremo mas só vou verificar exatamente mas quanto ao mérito do projeto Luiz Paulo ele amplia o escopo da vistoria portanto eu mesmo como autor da lei original saúdo então projeto retirar de pauta com vista ao deputado Luiz Paulo 31 da pauta projeto de lei 544 de 19 de autoria do deputado doutor Deodaldo que dispõe sobre a recondução de servidor público estadual afastado após sentença judicial absolutória em primeiro grau e arquivamento de inquéritos policiais IP ou inquéritos policiais militares IPM por inexistência de fatos e negativa de autoria o parecer é do deputado é meu parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo presidente pela ordem pela ordem deputado Carlos Vink se vossa excelência me conceder eu vou pedir vista e já digo porque eu vou pedir vista talvez alguém queira até pedir vista conjunta que é o seguinte o doutor Deodaldo ele coloca questões que eu entendo que simplificam ou facilitam a recondução de servidor público afastado quer dizer o vosso parecer amplia entendi que amplia ainda isso amplia essas condições então o que eu queria verificar nesse meu pedido de vista sobre o projeto e sobre o parecer é no sentido de adequar o que que é justo e o que que afrouxa demasiadamente esse controle seria essa a minha questão para o pedido de vista perfeito projeto de vista para não sei se alguém quer pedir vista conjunta não 32 da pauta projeto de lei 5873 de 22 de autoria do deputado Marcelo Dino que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo pelos vigilantes integrantes de empresas de segurança privada constituídas nos termos da lei federal 10.826 de 22 de dezembro de 2003 o pareceria pela constitucionalidade com emendas no entanto há um retorno de pedido de vista deputado Luiz Paulo 92ª reunião ordinária com voto em separado pela inconstitucionalidade para discutir deputado Luiz Paulo seu presidente o estatuto do desarmamento definido pela lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003 ele dispõe sobre registro posse e comercialização de águas de fogo e munição e sobre o sistema nacional de armas bom e esse estatuto estabelece que as armas utilizadas pelos vigilantes são de propriedade responsabilidade e guarda das empresas onde trabalham então o projeto de lei do deputado Marcelo Dino no meu entendimento é inconstitucional porque ele não está consoante a lei federal 10.826 ele está contrariando a lei 10.826 que é uma lei nacional que é o estatuto do desarmamento então esse é o fundamento do parecer pela inconstitucionalidade para discutir presidente para discutir deputado Mink depois eu estou escrito também para discussão na linha do deputado Luiz Paulo eu vou pegar uma decisão do Supremo sobre isso é uma decisão sobre um projeto exatamente uma lei estadual que reconhece necessidade de porte de arma de fogo por vigilantes etc o que se discute nessa o STF é se uma lei estadual pode fazer isso ou não e a foi a relatoria do deputado do ministro Barroso e foi julgado no dia 25 de abril de 2023 portanto é um ano atrás e a decisão claro que é mais ampla né mas a decisão o ponto central da decisão diz o seguinte aspas aspas é inconstitucional por violação a competência legislativa privativa da União lei estadual que reconhece o risco de atividade efetiva necessidade de porte de arma de fogo para vigilantes empresas de segurança privada e por aí vai ou seja decidiu o Supremo depois isso foi aprovado pelo pelo plenário decidiu o Supremo que uma lei estadual não pode reconhecer risco legislar sobre necessidade de porte para vigilância de empresas de segurança privada então entendo eu que a gente tem que seguir além do que o deputado Luiz Paulo falou da lei federal conhecida como estatuto de armamento a essa decisão recente que tem nem tem um ano completará um ano dentro de duas semanas e também no dia 25 de abril que é o dia da revolução dos escravos de Portugal deputado Mink deputado Luiz Paulo os demais colegas na realidade o deputado Mink traz uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um projeto de lei de uma assembleia legislativa não sei exatamente de qual estado do Cantins que tinha como emenda muito parecido o que foi proposto pelo deputado Marcelo Dino com uma pequena distinção que salvo o melhor juízo ela é corrigida justamente na emenda modificativa número 2 existe a lei federal e isso assiste razão a todos que é a lei que estabelece no Brasil a regra para porte de arma dentre as categorias que estão claramente taxadas nessa lei estão as carreiras da segurança pública magistratura outras carreiras e ela faz uma alusão ali àqueles que pela autoridade que no caso é a polícia federal for reconhecido risco de atividade e necessidade de uso peculiar então aquele cidadão comum que não está em qualquer dos itens da lei federal ele pode requerer a autoridade policial federal porte de arma e aí ele vai explicar no seu processo que ele está sujeito a uma atividade de risco que ele sofre ameaças ou seja vai contar a história que lhe convier e aí fica sujeito ao crivo discricionário da autoridade policial conceder ou indeferir o porte de arma o que alguns estados inclusive Rio de Janeiro fizemos foi reconhecer que determinadas atividades no estado do Rio de Janeiro elas são sujeitas a risco de modo apenas a facilitar a obtenção do porte de armas que continua sujeito a discricionalidade da autoridade que é o delegado federal o que o projeto do deputado Dino fala na sua emenda que foi alterada pela emenda modificativa é que reconhece o risco da atividade efetiva necessidade de porte o que eu discordo é efetiva necessidade de porte não pode haver isso agora reconhecer o risco de qualquer atividade no âmbito do estado do Rio de Janeiro é possibilidade de qualquer deputado estadual apresentar porque não há nenhuma vedação constitucional quanto a isso o que pretende o deputado Marcelo Dino é que para aqueles vigilantes que queiram solicitar o porte de armas à polícia federal ele além de todo o histórico todo o contexto que ele vai colocar no seu pedido ele vai ter como uma força a mais dizer olha além disso tudo que eu contei no Rio de Janeiro há uma lei estadual que diz que a minha atividade é uma atividade de risco ponto a lei proposta pelo deputado Dino não está dando porte de arma a ninguém não está regulando uma matéria de âmbito federal a partir do momento que a emenda seja acatada porque a emenda só deixa a lei clara no sentido de reconhecer a atividade de risco mas ela tira qualquer alusão ao porte de arma então é nesse sentido a gente já aprovou matéria similar se eu não me engano de autoria do deputado doutor Serginho e as correções que eu proponho no parecer são essas tirar justamente para não afrontarmos o que já foi decidido no Supremo Tribunal Federal deputado 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 posso fazer um pequeno lógico contraditório as vossas emendas atenua um pouco a proposta original porque a proposta original eu queria reconhecer o risco e garantir o porte de arma perfeito afronta o estatuto de desarmamento porque o estatuto do desarmamento já reconhece o risco tanto é que permite que eles usem arma quando estão em serviço eles estão em risco em serviço fora do serviço é um cidadão como o outro qualquer porque se a gente quiser legislar deputado sobre o que que é atividade de risco para usar arma eu pergunto a vossa herência motorista de caminhão que transporta a carga é uma atividade de risco pelo número de assaltos é atividade de risco Uber e táxi é atividade de risco pelo número de assaltos é atividade de risco então no clima de insegurança que a gente vive morador de determinadas regiões é atividade de super risco por isso que não é nossa competência eu não conhecia o parecer do ministro Barroso eu mesmo me ative ao estatuto do sarramento esse é aprovado pelo supremo sim a decisão do supremo de autoria do ministro Barroso é porque no fundo no fundo o desejo mesmo com a modulação do deputado Amorim é que com esse documento desta lei que é atividade de risco isso seja um guarda-chuva para você conseguir o porte de arma olha mas quem examina o porte de arma as autoridades federais elas conhecem a lei do estatuto de desarmamento se o cara apresentar a carteirinha lá que é vigilante ele sabe que cabe ao vigilante usar a arma em serviço fora de serviço ele já sabe disso não precisamos nós dizer porque está no estatuto de desarmamento então eu louvo o espírito do deputado Amorim que fez um esforço realmente de superar as contradições mas eu mantenho o meu voto perfeito então havendo o que eu queria discutir encerrada a discussão em votação há um voto divergente deputado Luiz Paulo pela inconstitucionalidade e o meu voto original pela constitucionalidade com emendas como vota deputado doutor Serginho com relator como vota deputado Guilherme Dallaroli com relator como vota deputada Élica Takimoto pela inconstitucionalidade seguindo o deputado Luiz Paulo como vota deputado Luiz Paulo é uma inconstitucionalidade já está pura o meu voto também já está cinco agora deputado Mink como vota deputado Mink voto com deputado Luiz Paulo pela inconstitucionalidade três a três como vota deputado Serafino vota deputado Serafino ou deputada Sérgio sou eu sou eu sou eu deputado Serafino acompanho o voto do deputado Luiz Paulo então proclamo o resultado por quatro votos a três venceu o voto divergente pela inconstitucionalidade proclamado o resultado com três votos pela constitucionalidade com emendas e designado deputado Luiz Paulo relator do vencido e o projeto segue o projeto segue a plenária as comissões posteriormente a plenária 33 da pauta projeto de lei 2360 de 23 de autoria dos deputados Marina do MST Rodrigo Bacelar Luiz Paulo Carlos Mink Jair Oliveira Élica Taquimoto Atila Nunes Dani Monteiro Verônica Lima Professor José Mar Renata Souza Marta Rocha Dani Balbi Flávio Serafini Vitor Júnior e Tia Ju que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico do estado do Rio de Janeiro do parque industrial situado na companhia usina Cambaíba e da outras providências o parecer deputado sou eu o parecer é pela legalidade com emendas em discussão eu quero discutir deputado Luiz Paulo é é porque as pessoas podem estar estranhando né por que tombar a usina Cambaíba a usina Cambaíba no período de chumbo da ditadura cremou preso político cremou matou e cremou então ele é um marco das barbáries que foram feitas no período da da ditadura só explicando por que essa usina especificamente uma breve coisa não foi a usina foi na usina quem fez isso foram os serviços secretos claro mas por isso tombamento da usina como a testemunha uma simbologia forte desse tempo sombrio e as emendas do deputado Serafine elas visam não não dar ao executivo não daram obrigações obrigações o artigo terceiro mandando o executivo por intermédio do INEPAC adotar as medidas do tombamento como registro e disseram o artigo o quarto dizendo que pode fazer convênio com o município e o artigo quinto dizendo que pode regulamentar então eu concordo com o deputado Amorim claramente em relação às expressões dos artigos quartos e quinto artigo quarto e quinto no artigo terceiro realmente deputado Amorim gera um pequeno custo que seria o RGI mas não é um custo tão representativo para um marco histórico de tal gravidade então eu gostaria só de divergir de vossa excelência legalidade com emendas mas só suprimindo o artigo quarto e o quinto e mantendo o terceiro aceita a sugestão de vossa excelência e incorpora o meu parecer é presidente só para discutir o deputado Serafine é só para reforçar o levantado pelo deputado Luiz Paulo inclusive porque o Estado já faz isso e como a Assembleia já tem a prerrogativa de também tombar a gente não estaria criando nenhum custo extra o Estado já faz quando tomba através do NEPAC faz o registro o tombamento através da Assembleia é constitucional aqui no nosso Estado então acho que a gente só coloca isso e também só destacar a importância do tombamento dessa usina a usina as áreas ali da usina Cambaíba estão sendo destinadas a reforma agrária estão se transformando num assentamento rural e a ideia é que o que sobrou do prédio da antiga usina onde se incineravam corpos durante a ditadura seja transformado num monumento de memória para que não se repita esse tipo de violência contra ninguém mais no nosso Estado então o projeto é muito relevante então também acho que o parecer que a vossa excelência então acatou fica aperfeiçoado eu acho que o projeto é tão importante eu fui a uma reunião sobre esse tema aqui na Aleja a deputada Marina que encabeçou a usina é em Campos você vê o segundo signatário é o deputado Rodrigo Bacelar isto é um fato assim muito muito marcante de quem teve militância não só nessa época mas com quem também conhece esse processo histórico então acho que o seu voto está de muito bom de muito boa qualidade é um projeto obviamente que tem todo um contorno ideológico apesar de ser um fato histórico mas tem todo um contorno ideológico e aí não é nem no sentido de não reconhecer que é fato da história contra fatos não há argumentos mas o que me permito eventualmente não estou dizendo que vá fazer mas eventualmente em plenário discutir é sobre a cultura de exaltação de um momento que já está superado na história do Brasil mas é uma questão ideológica e de mérito no plenário mas o projeto é meritório e justo e considero que e aí faço aqui uma pergunta aos autores que estão aqui presentes se o parecer com as emendas com a alteração sugerida pelo deputado Luiz Paulo acho que contempla para o projeto continuar independente de qualquer divergência futura de mérito claro, contempla amplamente agora aproveita a discussão também já está pacificado aproveita a discussão porque o que é levantado pelo deputado Luiz Paulo tem impacto nos projetos como esse de reconhecimento de interesse histórico sobre imóveis porque há consequente registro no RGI e sobre algo que é de pauta de vossa excelência deputado Serafim deputado Yuri também que é a questão da habitação no Rio de Janeiro então todo o processo de regularização fundiária seja feito a partir da secretaria qual for ou de qualquer política pública que venha a ser feito gera impacto nos registros de RGI há uma lei federal que predispõe a criação de um fundo na verdade ela predispõe a criação autoriza a criação de um fundo em âmbito é uma lei federal autoriza que os estados o façam e ela é de âmbito federal porque ela pressupõe repasses do Ministério das Cidades e outros ministérios do Ministério da Justiça para justamente custeio desse pequeno impacto que é o registro no RGI mas que possa à medida que as regularizações fundiárias forem realizadas e as alterações em decorrência de leis de reconhecimento de tombamento ou de patrimônio material de imóveis elas possam ser efetivamente registradas e tem uma fonte de custeio então é objeto até de um PL que eu vou apresentar mas já estou antecipando a matéria que justamente visa resolver exatamente esse problema porque uma vez a gente criando o fundo e criando aqui a predisposição de receber esse dinheiro do governo federal a gente tenha mais tranquilidade para apontar como fonte de custeio sem gerar qualquer impacto para o erário estadual deputado Luiz Paulo presidente o senhor traz uma versão outra do tema a regularização fundiária sobre o fundo nós já temos o FEIS fundo de habitação de interesse social o FEIS é 5% do fundo estadual de combate à pobreza e os gastos com regularização fundiária pode dali prever inclusive pagamento de cartórios exatamente qualquer gasto fundiário mas se existe uma legislação federal com fundo disponível para isso é melhor que a gente tenha acesso eu concordo contigo porque só um pequeno parêntese na fala de vossa excelência concordo que a gente poderia eventualmente até fazer uma modificação na lei do FEIS para botar de forma explícita dizendo que os custos cartorários podem ser custeados ali repassos dali porém eu não sei se é o suficiente para nos tornar aptos a receber recurso federal que poderiam também serem alocados no próprio FEIS mas é uma questão de análise se pode ou não o que eu acho senhor presidente esse tema está na pauta já que o senhor trouxe regularização fundiária é um tema originário que está no âmbito da questão das últimas prisões que aqui aconteceram aqui que eu digo no nosso estado do Rio de Janeiro e tem muitos projetos que tramitam aqui de regularização fundiária e quando tramitam nós deputados não sabemos se aquela área a qualidade daquela área se está do domínio do narco se está do domínio da milícia nem tampouco se ali pode se edificar verdade eu tenho sido assim quase chato de colocar que toda regularização fundiária que o estado vai fazer necessário obrigatoriamente ele tem que ter convênio com o município onde está estruturada aquela área porque é o município o dono do uso do solo então como é que eu por exemplo na cidade do Rio de Janeiro vou fazer a regularização fundiária de uma área acima da cota 80 que nada pode construir como é que eu vou fazer a regularização fundiária de uma área que está na faixa de domínio de um canal quem tem condição de decidir isso é o município então tem que ter sempre convênio com o município seja na cidade do Rio de Janeiro seja em Belfor Roxo em Caxias não importa aonde senão a gente atropela a competência municipal atropela evidentemente os prefeitos e a Câmara de Vereadores e está sujeito a uma autorização de algo absolutamente esdrúxido só que eu tenho oportunidade que o senhor trouxe esse tema aqui a pauta absolutamente pertinente presidente tão grave quanto o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro bancar a reforma de praça pública exatamente Instituto de Terras e Terras parques e jardins e etc na véspera da eleição presidente rapidamente vai ser objeto inclusive se vossas excelências quiserem assinar comigo será objeto inclusive de uma representação junto ao TCE para que seja avaliada essa questão se vossas excelências quiserem assinar eu estou à disposição de todos eu acho ótimo pertinente porque no período da campanha eu fiz essa representação pela comissão de tributação presidente rapidamente primeiro quer dizer que eu subscrevo essa proposição obrigado deputado Mink deputado deputado depois dizer e muito rapidamente a questão do projeto que nós votamos do tombamento da usina Canvaíba que esse fato de filme de horror né cremar corpos de opositores eu queria trazer um testemunho que isso não é cremar de corpos pessoas as pessoas não é só cremar é ter matado as pessoas matou e cremou eu quero dizer o seguinte que o nazismo fez isso e eu próprio perdi dois tios avós cremados em campos de concentração nazistas na Polônia então dizer que isso deve ser objeto de repúdio sempre independente do regime né o nazismo fez isso dois tios avós meus foram cremados em fornos crematórios em campos nazistas então eu acho que esse repúdio deve ser geral porque isso tem que haver com a desumanidade né com a quebra de qualquer princípio civilizatório e de respeito e deve ser por todos sempre repudiado independente de de país de regime de religião era apenas esse testemunho triste pesaroso e pessoal que eu queria trazer aqui para essa CCJ dito isso vamos ao 34 da pauta a gente tem 20 minutos eu vou pedir aqui para a gente tentar acelerar até o 47 para botar os blocos deputado Luiz Paulo só lhe dar uma sugestão lógico sobre o tema que a senhora colocou da regularização de terras de estudo de terras fazendo obras etc o por decisão do Supremo Tribunal de Contas exige dos deputados que eles coloquem a ata da reunião da comissão que aprovou o pedido de investigação auditoria etc então o professor fizer o professor tem que botar essa ata o professor pode submeter aqui a CCJ a gente aprova a gente bota consolida a gente bota nos assuntos finais e faz em nome da CCJ porque justamente para que não venham falar após está tudo registrado o tema é pertinente que a gente está discutindo justamente legislação sobre regularização fundiária e durante a discussão sobre a legislação sobre regularização fundiária que inclusive pode ensejar uma extraordinária sobre a matéria porque tem muitos projetos na casa sobre o tema e é justamente por isso que ensejou para que depois não venham a dizer que foi utilização política da CCJ não voltou a pauta mas deve ter uns 10 que eu já emendei pois é e eu alguns então a gente bota depois em considerações finais aqui o 34 da pauta o projeto de lei 22 de 23 de autoridade da deputada Marina do MST que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro a semana estadual em celebração e defesa das universidades públicas estaduais do estado do Rio de Janeiro parecer deputado doutor Serginho parecer pela condicionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permulação como estão aprovados doutor Serginho corrija a emenda né universidade pública estadual do estado do Rio de Janeiro se é pública estadual não precisa ser do estado do Rio de Janeiro está corrigido então 35 35 36 37 38 39 não desculpa 36 37 35 36 37 38 retirados de pauta pedido do relator passo então ao 39 da pauta projeto de lei 3641 de 21 de autoria do deputado Marcelo Dino que determina a doação de alimentos apreendidos pelo serviço de vigilância sanitária do estado do Rio de Janeiro traço RJ pelo serviço de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e vegetal o parecer do deputado Luiz Paulo pode pode cantar o parecer o parecer é pela legalidade legalidade com emenda parecer pela legalidade com emenda a primeira emenda é só para ser autorizativo porque ele está determinativo perfeito eu acho que a gente aí estaria com o vício e no e a segunda emenda é supressiva o artigo o quarto não precisa dizer que o executivo pode fazer convênio já tem esse poder perfeito no artigo primeiro deputado eu tenho que eu tenho eu tenho que eu tenho que mudar no artigo primeiro também e aí eu me omiti que está escrito fica determinado fica autorizado e também a palavra doação da doção ok perfeito legalidade com emendas com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permissão como estão aprovados 40 da pauta projeto de lei 389821 de autoria do deputado Marcelo Dino que dispõe sobre a criação de uma copa de futsal masculina e feminina a ser disputada por alunos que representem as escolas estaduais do Rio de Janeiro para aparecer deputado Luiz Paulo legalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permissão como estão aprovado 41 da pauta projeto de lei 1758 de 19 de autoria dos deputados delegado Carlos Augusto e capitão Nelson que altera a lei 1345 de 13 de setembro de 88 e acrescenta dispositivos para aparecer deputado Guilherme Della Arolla constitucionalidade com emendas concluindo para o substitutivo em discussão para discutir deputado Luiz Paulo o deputado Della Arolla está sofrendo aqui um um golpe de hierarquia que o projeto é de um delegado e de um capitão ele é inspetor só devia se declarar impedido hierarquicamente ele só pode dar pela constitucionalidade estou brincando não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 41 da pauta não, desculpa 42 42 da pauta é o projeto de lei número 5706 de 22 de autoria do deputado Atila Nunes que determina a inserção de números de protocolo de atendimento nas faturas das concessionárias de serviços públicos e empresas privadas emitidas contra o consumidor e da providências para aparecer deputado Guilherme Della Arolla constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 43 da pauta projeto de lei 2440 de 23 de autoria do deputado Alan Lopes que veda participação em concurso público ou contratação com a administração pública pessoas que estejam submetidas que estejam sob medidas cautelares ou que tenham sido condenadas por violência praticada contra a pessoa idosa para aparecer deputado Della Arolla deputado presidente pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão quais são as emendas Della Arolla está escrito aí eu botei aqui são muitas são três modificativas e quatro supressivas só uma assim a emenda do 01 ela veda a investidura no projeto original é a participação em concurso então vou retirar de pauta pedido de vista aí quem quiser a vista compartilhada que faz essa ok e a gente traz na próxima sessão teria que modificar a emenda também se fosse isso não ele alterou a emenda mas colocou velha a investidura eu estou tirando de volta para te ganhar a solidariedade e trazer na próxima a investidura já passou o concurso já participou é diferente é diferente mas está pedido de vista depois a gente volta tem uma dúvida aqui também trazida pelo deputado doutor Serginho que é a questão de uma às vezes de uma medida cautelar de mas a emenda corrigiu corrigiu então vamos então retirar do pedido de vista e parabenizar o deputado Della Role pelo parecer sete emendas sete emendas até porque o deputado Della Role deu pela constitucionalidade com emendas se quisermos ter pequenas discordâncias podemos tê-las em plenário mas corrigiu minha preocupação muito diligente não, eu acho correto ele tirar da a proibição de participar de licitação porque tem que ver se a regra das licitações está no contexto da lei de licitações então se bota aqui fica com vício enfim tá bom deixa para o plenário tá bem assim então perfeito encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam perguntam como estão aprovado parabenizar o deputado Della Role pelo parecer obrigado 44 da pauta projeto de lei 2354 de 23 de autoria do deputado Marcelo Dino que denomina a avenida Dom Mauro Morelli a RJ 107 conhecido como avenida automóvel clube parecer da deputada Verônica Lima vou passar a ler o parecer tá deputada Élica é pela juridicidade com emendas em discussão presidente para discutir deputado Luz Paulo tenho dúvidas se Dom Mauro Morelli ia gostar dessa proposta porque vai trazer muita aflição aos moradores da avenida do automóvel clube porque na hora que muda o nome você traz um problema imenso para os moradores a gente já discutiu muito isso aqui exatamente por essas essas implicações o deputado Luz Paulo eu me lembro que numa dessas discussões a solução adotada deputada Amorim era assim era tirar os custos cartoriais não botar assim por exemplo avenida automóvel clube barra Dom Mauro Morelli quer dizer algumas vezes a gente adotou não me lembro no passado agora uma outra questão que eu queria dizer eu queria louvar o deputado Marcelo Dino que Dom Mauro Morelli sempre foi uma pessoa muito progressista ligada aos direitos humanos a reforma agrária eu conheci ele quem me apresentou Dom Mauro Morelli foi o Betinho antes de eu ser deputado ainda e é uma pessoa maravilhosa foi integrou as primeiras comissões de combate à fome etc e eu louvo aqui o deputado Marcelo Dino por ter até uma posição política bem diferente de ter lembrado esse importante bispo lá de Caxias em relação ao deputado Luiz Paulo a gente pode depois no plenário fazer alguma emenda modificando caso haja esse incômodo e seguramente haverá para os moradores a gente já adotou essa fórmula de manter o nome original barra e o nome do homenageado presidente deputado Luiz Paulo para agarrar velocidade a relatora é a deputada Verônica certo que esteve aqui se despediu e desejou boa atuação para a nossa deputada Érica Taquimoto a gente já passa a bomba a gente já passa a bomba para a deputada Érica e faz alterações aqui agora se juridicidade com emenda então a gente podia botar aqui uma sub-emenda onde está escrito automóvel clube né a vinda Dom RJ é conhecida como automóvel clube fica denominada Avenida Dom Mauro Morelli barra Avenida automóvel clube ARJ 107 Perfeito a gente já adotou essa solução em outros momentos como a gente já fez lá atrás uma vez com a estação do metrô do Saara exatamente foi a mesma solução Saara barra isso foi essa mesma solução a antiga Rio Petrópolis com essa imagem teve uma também barra Presidente Vargas então levantando aqui é importante a gente também observar que essa Avenida Automóvel Clube na verdade ela inicia na cidade do Rio sim atravessa alguns municípios até Petrópolis e aí eu não sei se tem algum trecho que é de competência municipal e tem o nome fantasia de Automóvel Clube todo mundo conhece como Automóvel Clube mas tem algum trecho que é sobre administração municipal e aí a gente não teria competência de alterar a Avenida Automóvel Clube ela já foi uma via tipicamente integralmente estadual agora parte dela é a RJ107 e eu acho que mantendo os dois nomes preserva os dois interesses e mantendo o deputado Aélica tanto na emenda quanto no corpo do PL o trecho porque aí fica distrito somente ao trecho que a gente tem capacidade de legislar perfeito então não havendo quem queira discutir designada a deputada Aélica Taquimoto a nova relatora em votação o novo parecer com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passemos então eu queria só sugerir a deputada Aélica para pegar o trecho certo pega o plano rodoviário estadual produzido pelo DR que lá diz onde começa e onde termina a RJ107 RJ é a nomenclatura das rodovias estaduais vai de raiz da serra ao bairro do alto em Petrópolis mas é importante delimitar o trecho preciso oficial bem vamos ao 45 da pauta projeto de lei 1533 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha que altera a lei 9.447 3 de novembro de 21 que autoriza o poder executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde eu vou cantar o parecer o parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Luiz Paulo eu queria pedir a vossa excelência vista projeto com vista por dois motivos um de caráter de posição minha que esses consórcios em geral derivam para contratar organizações sociais e também essa criação desses fundos intermunicipais que no fundo é uma solução muito interessante e já existe mas que não tem também trazido resultado concreto então eu queria me aprofundar um pouco mais sobre esse tema se a gente não pode fazer outras emendas além dessas propostas perfeito vou então ao 46 da pauta que é o projeto de lei o anterior está com vista o deputado Luiz Paulo chamo anuncio o projeto 46 da pauta o projeto de lei 2912 de 24 de autoria da deputada Dani Monteiro que cria o selo empresa amiga da população trans e travesti no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer é do deputado não Vinícius Vinícius Cozolino parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vamos então aos blocos submeto ao plenário a possibilidade de votarmos em bloco os projetos relacionados a inconstitucionalidade a anexação e a prejudicabilidade que são exatamente do 47 ao 49 a inconstitucionalidade do 50 ao 54 a anexação e a prejudicabilidade do 55 ao 60 os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco em discussão os projetos mencionados aqueles que queiram discutir da voto divergente fiquem à vontade em discussão os projetos mencionados eu queria ou tirar de pauta retirar só um perfeito que é o 53 retirar de pauta a pedido do deputado Carlos Mink com vistas ao deputado Mink mais algum projeto retirado de pauta ou voto divergente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os projetos mencionados a exceção do 53 que foi retirado de pauta a pedido do deputado Carlos Mink desculpa foi pedido de vista os senhores que aprovam os pareceres permaneçam como estão aprovado passo a considerações finais do assunto trazido a colação durante as discussões sobre projetos de lei que mencionam o tema de regularização fundiária veio a discussão durante as discussões das matérias relacionadas no âmbito da CCJ a ocorrência no diário oficial do estado do Rio de Janeiro de obra contratada pelo Instituto de Terras do estado do Rio de Janeiro relacionadas a manutenção e reforma de pracinhas durante a discussão houve a divergência sobre a competência do referido órgão para realizar essas obras e sobre as transparências adotadas nos portais tanto do órgão mencionado quanto no sistema C e no sistema eletrônico do Rio de Janeiro razão pela qual submeto aqui ao colegiado para discussão e deliberação uma representação junto ao Tribunal de Contas do estado para melhor apurar a matéria coloco em discussão aqueles que queiram discutir deputado Luiz Paulo Sr. Presidente eu falei aqui que antes da campanha de governador na comissão de tributação nós aprovamos o envio ao Tribunal de Contas questão similar porque tinha eu recebido formalmente foi a primeira vez que a gente questionou o Tribunal um convite do governo do estado para iniciar uma reforma no conjunto nova septiva reforma de uma praça como é que o governo do estado reforma uma praça no município sem convênio sem autorização sem autorização municipal naquela oportunidade o governo do estado saiu pela tangente dizendo que o conjunto nova septiva foi construído pelo governo do estado é verdade que o foi mas eu já fui secretário de urbanismo eu conheço as legislações municipais quando você faz um loteamento um parcelamento de solo os logradores públicos e as praças são doados à municipalidade mas eles usaram essa tangente para deixar passar depois eu argui se o estado podia fazer obras nos municípios em áreas que não fossem estaduais sem convenhar com as prefeituras fui 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 empurrado com a barriga porque eu também pedi que fizesse a suspensão dessas obras e passou as eleições e por último tive que botar em votação ganhar por um voto de diferença recentemente na comissão de tributação voltando sob esse tema se pode fazer intervenções nos municípios em áreas municipais sem estar devidamente conveniado então esse tema é absolutamente recorrente no tribunal de contas então eu sou totalmente favorável a essa questão só gostaria senhor presidente que o senhor pedisse ao nosso Fernando Amorim nosso adulto Fernando Amorim que na sua consulta o senhor na sua consulta não na sua representação representação colocasse a lei de criação do Instituto de Terra e o objeto dessa criação porque a gente não vai encontrar isso lá perfeito exatamente presidente também gostaria de estar me manifestando favorável por diversas vezes inclusive o deputado Luiz Paulo ainda em plenário já me viu me manifestar com relação a algumas atividades do Iterge dentro de municípios não é e aí eu arguia sobre a questão não é diretamente relacionada ao meu município que é Angra do Geis com a questão de estar colocando para a população local uma regularização fundiária em época de eleição justamente de eleição sem haver convênio com a cidade vendendo ilusão ao cidadão mais vulnerável perfeito então isso é uma preocupação que nós temos que ter sem sombra de dúvidas isso aqui diz respeito exatamente a uma obra eu inclusive li a matéria no blog Tempo Real que colocou o print do diário oficial mas além disso são outras ações existe uma lei federal que regula essa questão da competência dos municípios e o Iterge na ocasião em que ele foi criado os municípios eles não estavam organizados devidamente nessa questão da regularização fundiária e ele se colocava então como um órgão do estado apoiando na questão do levantamento topográfico das áreas para que houvesse então a regularização fundiária tanto que o Iterge ainda hoje possui processos muito antigos encaminhados por municípios que solicitavam então o posicionamento dele o auxílio dele mas hoje sem sombra de dúvidas a atuação dele tem que estar destrita a formalização de um convênio respeitando a competência do município que é local para além dessa obra também outras obras e aí eu acho que esse assunto vai render para além de ofício ao Tribunal de Contas do Estado não é porque existem outras questões que também lá acontecem e basta ler o diário oficial sobre essas obras para que a gente veja a ausência de um convênio de um termo de cooperação ou o que seja que dê legalidade a essa atuação do órgão então eu queria também estar me manifestando favorável por essas razões porque eu mesma já questionei por diversas vezes e encaminhei ofício solicitando informação ao órgão e jamais obtive resposta do mesmo presidente só uma adenda deputada séria o nosso nosso doutor também não esquecer de fato colocar a ata dessa aprovação desse tema que é uma exigência vamos publicar amanhã exigência do tribunal de contas cumprindo determinação do supremo do supremo tribunal federal e eu queria só observar é que também esse tipo de intervenção descumpre a lei orçamentária não está previsto na lei orçamentária se a senhora pegar lá os programas de trabalho do instituto de terra pode pegar a lei orçamentária de 23 e pode pegar de 24 eu duvido que vai ter lá um programa de trabalho no instituto de terra coloque lá obras de reflorestamento de pavimentação etc de urbanização de praças etc só de lembrar que a CCJ e eu fui um daqueles que até fiz alguma resistência deputado Luiz Paulo deve ser descentralização deve ser teve que provar que uma lei e a proposta foi do deputado Valdeci da saúde para que o instituto da região metropolitana pudesse pegar os seus recursos para fazer obra de urbanização está fazendo mas teve que antes aprovar uma lei para isso perfeito bem eu vou senhor presidente deputado eu também me filio a deputada Célia o Iterge eu vou dar o exemplo do município de Itaboraí foi confeccionada uma praça lá totalmente eleitoreira às vésperas da eleição sem o o governo municipal saber o que estava acontecendo e agora fica a questão é competência de quem cuidar a praça a praça quando quando o município viu ela foi construída rapidamente na eleição a grama sintética já está toda estourada o alambrado estourado e quem vai cuidar agora então não teve uma cooperação um termo de cooperação técnica com o município não teve nada ao menos o município foi informado que seria construído uma praça na área do município no município de Itaboraí então eu me referi a todos os deputados aqui podem contar com o meu apoio para o que precisarem aqui deixando claro claro que a nossa discussão aqui enriqueceu muito o debate deputado Luiz Paulo profundo conhecedor do tema deputado Acelia e deputado Delaroli conhecem bem inclusive na qualidade de gestores municipais e que sabem não só essas covardias sob o ponto de vista eleitoreiro e aí pude presenciar essa semana com vossa excelência lá no seu município de Itaboraí o esforço de vossa excelência do prefeito Marcelo Delaroli para realizar obras já demandadas há muito tempo e vejo todo o esforço político para realizar um pedaço de obra de alguns quilômetros de asfalto e aí vir por cima o investimento de alguns milhões de reais num momento caótico do estado do Rio de Janeiro de forma a utilização eleitoreira e eventualmente até ilegal por conta de não haver previsão na lei orçamentária por conta de não ser competência do órgão por conta de haver eu diria inclusive vícios quanto à transparência dos processos licitatórios uma vez que foi matéria já divulgada pela imprensa já vem sendo divulgada há duas semanas então nesse sentido seguindo o rigor do que está disposto no regimento do tribunal de contas do estado o processo adequado uma vez aprovado por uma comissão permanente dessa casa ainda mais se tratando da CCJ mais uma vez dizendo em discussão cuja pertinência se decorreu em razão das matérias aqui discutidas na pauta de hoje sobre regularização fundiária então a realização de uma auditoria governamental com pedido liminar de suspensão do contrato de que se abstenha o poder público de realizar pagamentos caso o contrato já tenha sido assinado ou que o poder público se abstenha de assinar os referidos contratos mas faço compromisso aqui se aprovado for que apresenta ao gabinete vossas excelências hoje ainda a minuta dessa representação com pedido de abertura de auditoria governamental para que todos possam contribuir e a gente possa protocolar efetivamente no TCE no dia de amanhã então nesse sentido deputado Luiz Paulo para encerrar a discussão eu não quero desculpar eu só vou oferecer a vossa excelência via o Fernando os ofícios que a gente fez sobre esse tema perfeito deputado acelera também tem vários ofícios aí agradeço a gente tenta regularizar né deputada então eu acho que foge da competência dos TERS a gente não conseguiu esse ano regularizar nenhum imóvel no município de Itaboraí eu acredito que lá no município da senhora também não tenha conseguido mas praça foi o feito entendeu então fica aqui até o meu repúdio quanto a isso aí quanto a esse órgão aí olha eu vou até para ser o mais legalista possível tá consta aqui eu vou ler o dispositivo o dispositivo no regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro seção 4 fiscalização exercida por iniciativa da Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal compete ao tribunal artigo 65 compete ao Tribunal de Contas realizar por iniciativa da Assembleia Legislativa ou de Câmara Municipal ou de suas comissões auditoria governamental de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes do Estado dos municípios nas entidades da administração direta incluídas as fundações sociedades instituições de economia mista pelo poder público e nos fundos então de forma objetiva o que a gente está deliberando aqui é amparado no artigo 65 inciso 1 e 70 inciso 2 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é previsto na Constituição Federal na Assembleia Legislativa Tribunal de Contas Constituição Federal e Estadual e Estadual também Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas são órgãos de do controle da administração pública Perfeito em encerrada a discussão do tema levantado coloco em votação para deliberação que seja consignada na ata da sessão de hoje como vota deputado Guilherme Delaroli Deputado Hélica Takimoto Deputado Carlos Mink Amplamente favorável Deputado Luiz Paulo Favorável Deputado Assélia Jordão Favorável Eu voto favorável também então por 6 votos a 0 por unanimidade foi aprovado Não havendo mais itens na pauta Antes de encerrar Presidente mas é muito rapidinho eu prometo que está todo mundo cheio de fome Só para dizer a Vossa Excelência sobretudo para a Vossa Excelência e para o deputado Luiz Paulo que participaram disso Vossa Excelência lembra que na última sessão do ano passado lá no plenário havia um projeto do deputado Rosenberg que alterava ou reduzia substancialmente uma APA Alta Iguaçu e houve uma discussão onde foi feito um acordo que teria uma baixa indiligência que o presidente deferiu Vossa Excelência lembra deputado Lembro perfeitamente inclusive essa semana teve um ofício do gabinete deputado Rosenberg solicitando a aprovação de uma audiência E isso que foi votado ontem na comissão de meio ambiente que eu participo e eu arguí esse acordo e a comissão aprovou mas também determinando que isso seja feito após o retorno da baixa indiligência comparecer do órgão técnico eu arguí o entendimento que Vossa Excelência participou tanto aqui trazendo aqui para dizer que eu levantei isso e foi acatado pela comissão Vossa Excelência querendo Já passou 30 dias Não, mas não foi nem baixado a Assembleia nem enviou ainda esse que é outro problema mas o que eu quero dizer é que foi acatado Mas de qualquer forma se Vossa Excelência quiser ratificar aqui a gente pode deliberar novamente Não, não não é para ratificar é só para dizer que eu arguí e foi acatado e falei nos nomes de Vossas Excelências que lembram que foi feito esse acordo e eu vi na ata do dia seguinte dessa se não me engano foi 14 de dezembro que consta lá que o presidente a pedido e por acordo decidiu a baixa de dirigência Pelo que me consta não foi baixada a inteligência mas isso é uma discussão a ser feita Não, não é discussão o senhor que preside a comissão do cumpra-se cumpra-se a decisão do presidente Perfeito Mas sou eu que posso baixar a inteligência? Não, querido é só ir lá no protocolo ver com o artista que está na mão segurando isso para mandar para o tribunal Perfeito Não, não é para o tribunal é para o órgão estadual O presidente decide o plenário Como é que o presidente decide De qualquer forma a gente pode fazer um ofício da CCJ requisitando isso para ganhar mais peso além do mandato de vossa excelência Então Aqueles que aprovam a confecção de ofício para que seja baixado a inteligência permaneçam como estão aprovado Aproveito o incêndio também já que o deputado mim que levantou a bola que há um um convite em primeiro lugar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para uma visita técnica dos deputados dessa casa e o faço através da CCJ ao CICC para que a gente possa acompanhar o centro de comando monitoramento de comando e controle do Estado do Rio para que a gente possa acompanhar as tecnologias um assunto que vossa excelência gosta muito é a questão das câmeras reconhecimento facial e outras tecnologias que são frutos do investimento de itens aprovados nessa assembleia na lei na lei orçamentária então está feito o convite como há também uma solicitação da Comissão de Transporte para a realização de uma audiência pública haja vista que há vários projetos de lei sobre a matéria no que diz respeito à utilização justamente por esse centro de comando e controle das imagens oriundas dos ônibus dos interestaduais então a utilização por parte do CC no conjunto de câmeras e imagens que o órgão utiliza então há um pedido da Comissão de Transporte para que seja feita uma audiência pública na verdade uma reunião com as empresas de ônibus com os consórcios para que a gente possa eventualmente ou usar a informação obtida ali para as leis que estejam em tramitação ou que a gente possa apresentar algum projeto de lei sobre a matéria então para dar a resposta lá à Comissão de Transporte vou deliberar aqui com o colegiado a possibilidade de uma reunião sobre o tema aqueles que aprovam a reunião sobre o tema perguntam como estão aprovada a realização do tema sobre câmeras e utilização dessas câmeras nos ônibus executivos na cidade do Rio de Janeiro e de transporte interestadual Presidente quando o senhor marcar a visita ao centro operacional você nos pode comunicar com as 72 horas antes que isso porque era bom a gente ir e ver mesmo só para a gente acertar as nossas agendas presidente última questão muitíssimo breve essa realmente eu prometo que é de natureza política natureza política dirigida a vossa excelência todos acompanharam a grande discussão na câmara de deputados sobre o projeto de fake news que acabou sendo retirado de pauta pelo presidente foi criado uma comissão obviamente não vou me estender sobre isso é que amanhã nós votamos deputada Érica já em segunda discussão o parecer da CCJ de lágrima de vossa excelência deputados Rodrigo e Fernanda Murim essa dupla caipida por todos estimada votamos um projeto para os alunos identificarem notícias falsas que nada tem a ver com esse projeto da câmara porque ele não não pune redes não estabelece multa é apenas para as crianças na escola terem uma noção de como correr atrás de um site de uma ciência de um professor de um pai para saber distinguir ainda em tempos de inteligência artificial o que é verdade o que é mentira como essa questão é muito polêmica ideológica é para dizer que esse projeto que vai amanhã é o vosso substitutivo e devemos esclarecer que nada tem a ver com essa regulação das big techs nada tem a ver com punição com suspensão com retirada absolutamente nada que uma coisa pode contaminar o meu medo é que uma discussão política contamine um projeto que não tem realmente nada a ver com o que está sendo pertinente o esclarecimento deputado Mink para toda a comissão e aí para terminar de fato antes vou passar a palavra deputada Erika mas há uma resolução de 2016 da Assembleia Legislativa que versa sobre a participação nas atividades aqui nossas da CCJ do Legislativo de estagiários de alunos das universidades mas especialmente das faculdades de direito que nos cabe nos é conferida a possibilidade de ofertar aqui reconhecer horas de estágio então com base nessa resolução estou assinando aqui a primeira participação de estagiários em algumas sessões conferindo horas então fica aqui aberto aqueles que queiram indicar e aqueles que nos assistem que queiram participar para vir assistir as nossas sessões e receber as devidas horas de estágio autorizadas deputada Erika presidente rapidamente só para agradecer a acolhida as boas-vindas a essa comissão que considera uma comissão importantíssima dizer que é uma honra uma alegria estou muito animada e feliz de poder fazer alguma contribuição dizer também que estive no centro de imagens até como presidente da comissão da ciência e tecnologia como a gente precisa saber estar atenta ao que a gente tem de ciência e tecnologia de ponta no estado eu acho muito válida a visita dos deputados e deputadas nesse centro que para mim como deputada me engrandeceu muito vamos marcar a pontecedência e estaremos lá muito obrigado a todos está encerrada a sessão muito obrigado a todos